Quando eu era pequena, essa questão de ir cronometrando para tocar cada vez mais rápido as músicas e depois com a questão interpretativa e toda a questão que envolvia a qualidade técnica com as práticas interpretativas de determinadas obras. Esse negócio de autocobrança a música traz. Que bom sonhar e acordar em outro lugar, bem vou te contar. Não quero acordar. 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 Não quero acorda. Não quero acordar. Não quero acordar. Amém.